Música Fala aí jovens de boas, aqui é o Caixi e hoje vamos esperar mais um vídeo aqui do canal mano, vamos que vamos No vídeo de hoje eu encontrei um galeão naufragado em Ark Survival Evolved e dentro desse galeão é um respaw de pérola negra que é um item mó difícil de encontrar aqui no Ark Então se você quiser saber aonde que tá esse navio no mapa novo The Lost Island aqui no Ark, clica no gostei, se inscreve no canal e vem com o caixa jovens, vamos que vamos Seguinte jovens, eu tava fazendo uma outra coisa que não tinha nada a ver com procurar o navio Eu tava andando por aí procurando alguns animais, alguns dinos aí específicos, eu encontrei alguns que eu não tava procurando, encontrei alguns easter eggs E nessa localização que você está vendo aí, o GPS aí na tela né, o mapa, eu encontrei um galeão Só que o que acontece, tão vendo que eu tô no modo criativo porque eu tava procurando alguns animais muito específicos que de repente vai ser um próximo vídeo que eu vou fazer de Ark Só que, eu quero fazer uns vídeos bem diferentões aqui de Ark mano, eu não quero fazer aquilo que todo mundo tá fazendo Então eu consegui encontrar esse galeão aí muito aleatoriamente, como eu falei eu tava procurando um bicho que não tinha nada a ver e acabei encontrando esse galeão Eu vou esperar ficar de noite porque eu tentei acionar aqui o capacete, a visão noturna do capacete e no fundo do oceano não ficou legal Então eu vou esperar ficar de dia na verdade, eu vou esperar ficar de dia pra gente explorar junto esse galeão E eu vou mostrar pra vocês quanto de pérola negra que ele tem dentro desse caminhão, desse galeão Que vale muito a pena entrar nesse cara aí e pegar as pérola negra Bom, só vamos jovem Se liga, agora que já tá de dia, eu vou dar uma boa explorada no galeão Você pode, quando a gente afundar ali, você vai perceber que a estrutura do galeão, ela é bem ao estilo do galeão do Atlas Bem ao estilo Atlas Principalmente essa parte aí da proa Cara, a figura de proa dele é enorme Olha o tamanho da figura de proa dele em relação ao meu boneco Ele parece um cavalo marinho, a figura de proa Mas beleza, aí na frente você tem aquela estrutura ali Bem ao estilo, não que o galeão venha pronto no Atlas porque ele é personalizável Mas essa estrutura aí, a quantidade de andares, o tamanho Ele é bem ao estilo do galeão do Atlas Aí é tipo o timão E aí ali em cima, nessa parte é o maestro de trás Mastro do meio e o maestro da frente ali quebrado Então você tem três mastros, bem ao estilo Aí sim, aí você tem a cabelinha do capitão Beleza? Na parte de trás ali, na parte da popa Tem a cabelinha do capitão Logo embaixo da cabelinha do capitão você já tem uma descida Logo de frente da cabelinha do capitão você tem uma descida Para o primeiro andar, que é o andar onde ficam as primeiras bocas de canhão E aí tem bem, é um galeão bem estilo clássico Com escotilha pra caramba de canhão Bem ao estilo galeãozão mesmo, bolado E aí você tem os barril de suprimento, essas paradas todas Carro de onde é que tá as pérola negra? Calma jovem, que eu vou mostrar pra vocês inclusive mais ou menos a quantidade que vai dar Que é uma quantidade muito interessante Então só vamos É... Carro de onde eu tô reparando que você tá com aquela parte do capacete da visão E não tem animal nenhum perto aí A primeira vez que eu achei esse galeão Tinha muito megalodon em volta Muito, muito megalodon Muito mesmo E tinha até um basilosauro ali com um monte de raia em volta dele Um monte de manta em volta dele Mas o que tinha muito na primeira vez que eu vim Foi megalodon Tinha muito mesmo Só que nenhum entrou Eles não conseguem entrar no navio E isso que é interessante Se você for descendo todos os andares desse galeão Você vai ver que bem lá no casco Na parte inferior do casco É onde nós temos as pérolas negras É só você vir e vem catando Cada uma que você pega tá dando em torno ali De 18, de 20 e pouco Você vai sair desse galeão com uma média aí Mais de 120 pérolas negras Se você pegar todas as que tão aí E ela respawna Porque eu já tinha pego as pérolas negras dali Voltei aí E aí quando eu voltei pra gravar esse vídeo Eu fiquei pensando Pô, por que que eu não gravei? Vou voltar lá Voltei E ela já tinha respawnado Não tinha nem passado tanto tempo assim Já tinha respawnado Então é muito interessante aí Por quê? Porque não dá pra construir em cima do navio Em volta do navio Ou seja, esse respawn de pérolas negras Ele não quebra Não tem como nenhum cara chegar ali E construir alguma coisa em cima desse respawn Ou quebrar esse respawn E o Megalodon não entra dentro desse galeão Ele é muito grande Ele não consegue entrar por nenhum buraco desse galeão Então é um momento onde na hora que você descer Você vai descer E você vai tá conseguindo Pegar as tuas pérolas negras De um modo safe Pelo menos dentro do galeão Na hora de você sair Você vai ter que trocar ali Junto com os Megalodon Só que se você for rápido na subida e na descida Dá pra você pegar tranquilo E já montar o teu spawnzinho De pérolas negras Mete uma jangada Bota uma escuba Desce rapidão Pega o que tiver que pegar e sobe Ou melhor ainda Use uma roupa tech Depois que puder transferir A roupa tech do Genesis parte 2 pra cá Mete os elementos Desce na velocidade do foguete Pega o que tiver que pegar E depois você sobe voando rapidão Muito safe Muito de boas Se você gostou desse vídeo E quiser ver mais vídeos como esse Clique em nas playlists Que apareceram na tela final Obrigado por ter assistido Valeu, falou e até a próxima Tchau 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 Tchau